E salve galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo de volta mais um vídeo do canal Tava um tempo sem postar vídeo, como vocês sabem, mas eu não vou ficar aqui dando desculpa porque o canal tá devagar Eu tive problemas particulares e eu espero resolver eles logo pra tá voltando aquela mesma pegada do canal De bastante vídeos, beleza galera? Então vamos lá Bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um bug de um jogo chamado Candy Crush Saga, tá? É esse jogo aqui, ó, vou abrir ele pra vocês É um jogo bem famoso para celular, para tablet, também é disponível para PC Ele é de graça, tá? Na Google Play, a famosa Play Store ou na Apple Store também tá disponível E o bug que eu vou tá fazendo é o de vida, porque esse jogo tem um limite pra você tá jogando ele de vida São 5 vidas, se você perder as 5 você tem que esperar um tempo, acho que é uns 30 minutos, 40 minutos Pra tá retornando uma vida pra você continuar a jogar Então com esse bug, você vai jogar quantas vezes você quiser É... sem ter que esperar esse tempo, tá galera? Eu vou abrir ele aqui, ó, como vocês verem, tô com 4 vidas, né? Dezenove minutos pra... pra finalizar, pra vir outra vida, pra vir a quinta vida pra ficar no máximo Então eu vou entrar aqui, tá? Vou fazer uma jogatina qualquer, só pra perder uma vida Ó, quer ver? Vou fazer uma jogada, vou fechar ele e vou abrir de novo Eu tava com 4 vidas, como vocês viram E vamos abrir ele aqui de novo Só esperar um pouco carregar Aqui, ó, 3 vidas, 18 minutos pra voltarem as vidas, tá? Bom galera, o que eu queria falar pra vocês é que esse bug não funciona pra você passar de uma fase para a outra Tá vendo aqui, ó, 50 minutos Quando eu chegar aqui nesse ponto vai demorar 50 horas É... 50 horas pra você chegar e começar a jogar essas fases Não adianta com esse bug, só funciona pra você aumentar aqui as vidas, tá? Tamo aqui, ó, com 3 vidas Eu vou entrar de novo no jogo Vou perder mais uma vida pra vocês verem E nós vamos fazer o bug, beleza? Bom, já fiz uma jogada aí Pra parar não? Vou fechar, tá? É... o que eu ia falar pra vocês, galera? Esse jogo é bem bacana, tá? Muita gente joga, esse jogo é viciante É bem legalzinho, eu recomendo pra quem não conhece Talvez até você conheça esse bug que eu tô fazendo Mas muita gente não sabe Então resolvi trazer para o canal Bom, tá aqui, ó, galera Duas vidas, certo? 17 minutos pra voltar uma vida só Lembrando vocês que se vocês jogarem as 5 vidas que o jogo disponibiliza Demora mais tempo pra voltar uma vida pra você Então vamos lá, vamos fazer o bug O bug é o seguinte, galera Você jogou todas as suas vidas Você quer passar essa fase 8, por exemplo E não tem mais vidas Tem que esperar aí 30 minutos Beleza, você não vai esperar 30 minutos Faça o seguinte Funciona o mesmo processo para o celular ou para o tablet, tá? Tô jogando PC, mas também serve Fecha o jogo Vou fazer de conta que ela tava 0 vidas Aí você vem aqui em datas, tá? Hoje é dia 25, tá? Você vai fazer o seguinte Entra aqui em configurações No celular também Definir o horário automaticamente Desativar Ajustar automaticamente para a hora de verão Também desativa Aqui você vem aqui, ó Alterar data e hora Certo? Aí você passa aqui um dia Um dia pra frente Dia 26, alterar Certo? Aí fica aqui, ó Dia 26 de junho 4 e 8 da manhã Fecha Beleza Abre o jogo Vamos lá Deixa eu só fechar isso Certo? Fechando tudo aqui E vamos jogar Olha lá, ó Galera 5 vidas, tá? É bem simples, tá? Esse bug Bota todas as vidas Pra você Bom Pra quem não acreditou É o mesmo processo Para o celular e o tablet Mas eu vou fazer mais uma vez Pra vocês ver Pra vocês verificarem Direitinho Já joguei aqui Fechei Tava com 5 vidas Como vocês viram Vamos abrir de novo o jogo Certo? Deixa eu só carregar aqui Rapidinho Vamos jogar 4 vidas, viu galera? Perdi uma vida Vamos perder mais Perder mais vidas Perder mais vidas Talvez até o adiante O vídeo Pra ajudar vocês Certo? Fiz a jogada Fechei Perdi uma vida Vamos lá Eu vou perder todas as vidas Agora eu vou fazer o bug De novo Pra quem ainda tá com dúvidas Jogar 3 vidas 29 minutos Certo Fechei Vamos lá Vamos lá Rapidinho pra carregar Tá galera 2 vidas 28 minutos Certo Também tem Outras opções Pra você fazer as coisas infinitas Só que daí você vai ter que ter Uma extensão Para o Firefox Ou o Google Chrome Aqui é uma vida Tá galera Esse é uma coisa um pouco mais complicada Esse bug é um pouco mais fácil Porque só mexe com a data Não precisa baixar E instalar nada Certo Como vocês vão ver agora Sem cortes no vídeo Sem nada Vocês vão ver Que eu vou estar com Zero vidas agora Zero vidas Tem que esperar aí 28 minutos Pra voltar Uma vida Tem que esperar Tá galera Então você vai fazer o seguinte Feche o jogo Vai na data Do seu celular Configuração do seu celular Desativa O horário automático Desativa o fuso horário Também E vai lá na data E vamos avançar Um dia Dia 27 Alterar Certo 27 de junho Fecha Abre o jogo Vamos lá Olha lá Cinco vidas galera Voltou a cinco vidas Eu aconselho vocês A quando vocês quiserem Retornar para o horário E a data normal Do seu celular Do seu tablet Do seu computador Voltem quando estiver No cinco Tá Quando estiver no máximo Cinco vidas Aí vocês podem voltar Senão vai dar um erro Aí de De horas Você vai ter que esperar Muito mais horas Para voltar uma vida Aí você vem aqui E ativa Definei automaticamente Volta todas as configurações Voltou para o dia 25 de junho Fecha tudo Abre o jogo Tranquilo Esse bug está enchendo o saco Isso aqui também Aí ó Quer ver? Cinco vidas no máximo Tá galera? Beleza? Bom galera Foi isso daí Esse foi o bug O bug simples Não precisa instalar nada É só você jogar à vontade Aí o Candy Crush Saga E Ficamos por aqui Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like Para fortalecer Se você quiser mais vídeos assim Ajude aí Se inscrevendo no canal E dando feedback Nos comentários Valeu galera Muito obrigado E fui